Desvídeo, esbrói2buy, d2a.com... É o Foxtrot, meu! É o Foxtrot, meu! Cadê? Cadê? Nossa! Nossa, que dibre! Ronaldinho! Mano... Cadê? Você é murder mesmo, velho? Ó, já morreram já? Ó, morreram! Ó, você morreu o Quebec! Ó, o cara roubou o item O Rafa já parou de falar Ou ele assassino, ele morreu já Rafa, tá vivo? Ih, o Rafa é o... Ih, o Rafa é o X-Ray, ele morreu, velho É o Quebec! É o Índia, é o Índia! Puxa a faca! Davis Mano, ó o Lima! Você morreu o Lima! Ih, é o Lima! Ih, é o Lima! Ih, ô, Negão, tá... Tá quieto aí, velho É o Lima! 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 Ó, o carro buzina pra você, entendeu? Quando você tá indo na frente... Ai, é o Lima! É o Lima! É o Lima! Ele tava na minha mira! Já corre, galerinha! Juliette, corre! É o Lima! 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 Tá vivo, Heitor? Ui, 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 ui! Tá vivo? Não, tô vivo! Não, por muito tempo, eu acho! Mano, ele vai matar mais! Ah, porra! O mato ficou bem na minha frente na hora do tiro! Olá, senhor Trombão! Ah, fudei! Matei! Caramba, deu tempo, hein, Rafa! Toma mais um aí, ó! Agora o bagulho ficou sério, mano! Encontrei uma bala de futebol, ó! Então, esse aqui é o Davis! Ué, que é o Davis! É o hotel! É você, Davis! Ó, o Davis quando o Davis... Ó, acabou de começar, velho! Tipo, pros caras adivinharem que não sou eu! Eu tenho que ficar fazendo lá, 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 lá! Não posso ficar quieto também! Mano, mano, é o azul! Vai provar minha inocência! É azul, velho! Eu sou azul! O Alpha! Eu vim puxando a faca, velho! Caralho! Ah, tá, é! Caralho! Rapaz, não tô achando nada! Ô, tem o Zulu aqui que é azul também, ó! Eu sou o Alpha e tá o Zulu vindo atrás de mim! Se eu parar de falar, é o Zulu! Ô, sai, Zulu! Ô, Zulu vindo atrás, velho! Mano, tô encontrando ninguém, tá ligado? Ô, é o Zulu, certeza, velho! Vai, tira a faca aí, Zulu! Eu não tenho... Vai, tira a faca, Zulu! Eu não tenho! Vai ter gente! Olha pra trás, tem gente lá, corre! É o Indian! O Indian tá perto de um corpo! Tá vivo, Rafa? Eu tô! Eu sou o Indian, a rosa! Caralho! Ih, ó mais um cara aqui, o Zulu! Ixi, senhora! Tá todo mundo aqui! Sai, 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 sai! Esse item, meu! Esse item! Cadê os itens, velho? Nossa! O que isso? O barulho! Isso! Que bom de barulho fez esse! Pelo carro? Ih, caralho! Ih, caralho! Heitor, qual é o seu nick, Heitor? Eu sou o Oscar! Aham! O Heitor tava quieto! Acho que é ele! É ele mesmo! Mano, eu tenho que ficar falando! Tá quieto! Lógico! Você que tá gravando! Ó! Ó! Ih, 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 ih! Oscar! Ah, o Heitor aqui, ó! Morreu, Lelto, velho! É o Oscar, é o Heitor! Ai, caralho! Os caras sempre acham que sou eu, velho! Já fui pro saco, já, tá ligado? Aham! É inacreditável! É só eu ficar quieto um pouquinho que já vira automaticamente eu, velho! Que estranho, né? Quer passar quanto, velho? Que no final vai aparecer... Aham! Não tenho nem um pouco de um histórico de gente que fala assim, velho! Aham! Aham! Com certeza, acredito! Ah, é! Mano, só tá eu com o assassino, velho! Capos tá quanto? Que eu vou tomar um susto daqui a pouco! Tô olhando pra trás... Acabou um minuto, tá ligado? Tô olhando pra trás! Tô morrendo de medo aqui, tá ligado? Ai, 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 ai! Caralho, velho! Que tenso, velho! Só tá eu com o assassino aqui, tá ligado? Hum! Só tá eu com o assassino e vou deixar a arma na mão, velho, logo! É, por exemplo, tem a intensidade... Nossa! Isso! Isso! Isso, negrão! Vai me falando aí onde tá lá o assassino! Eu tô... Não! Nossa, caralho! É, tô roubando aí! Caralho, velho! Caralho, velho! É, tá difícil pra encontrar meme, hein, porra! Fica perto do laguinho, assassino! Desculpa, Rafa! Caralho, velho! Sou Davis aqui, tô camperando, entendeu? É... É por isso que ele não tá te achando! Uma sombra, velho! Um vulto passando, tá ligado? Que vulto! Que vulto! Nossa! Que vulto! Tem muito treinamento ainda! Que vulto! Que vulto! Que vulto! Meu Deus, mano! Que vulto! Que vulto! Que vulto! Que vulto! Que vulto! Foxtrot vermelho! Cuidado! Marrom, vermelho, sei lá! Por que eu deveria acreditar em você, Davis? Eu não agradecer quando eu falei que eu acho que eu era Alpha! Você não falou quando eu falei que era o Alfa. Posso morrer atropelado, Jesus! É, esse carro passa em momentos muito precisos. E aqui! É o Foxtrot mesmo, Jesus! A pedra me prendeu! A pedra me prendeu! É o Foxtrot mesmo! É o Foxtrot mesmo! Cadê, cadê? Nossa, que díbre! Que díbre! Nossa! Cadê, cadê ele? Tá lá perto do carro, tá lá perto do carro, tá lá perto do carro! Qual é o Nick? Qual é o Nick? Eu sou o Yankee, Yankee amarelo! Aqui, 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 aqui! Você é o Romeu, beleza, 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 beleza! Caralho! Se eu errar a bola, você fica para tirar o barma! Cuidado, Alex, cuidado! Eu tô procurando outra arma, faltou só dois itens! Pega a bola, pega a bola! Olha, ele tá ali, ele tá ali no carro ainda, ele tá ali no carro ainda! Eu fui até a placa, ele tá ali no carro ainda! Errei! Não, não, não acerta! Vai, vai, vem! Vibre, vibre! Vai, jogador de César! Acerta aí! Tá bom então, mano! Já que você pediu... Errou! Ih, morreu! O cara morreu atropelado! Ai, 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 o bônus morreu atropelado! Ai, quem melhor para não morrer? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti